Olá pessoal, tudo bem com vocês meus amores? Eu estou aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu vim mostrar para vocês como é meus materiais escolares. Eu vou mostrar para vocês, aqui não é meu material escolar, é a minha casa, tipo, aqui é meu quarto onde eu durmo, aqui é minha cama, aqui é minha combi, aqui é minhas bolsas, aqui é minhas outras bolsas, aqui é meu guarda-roupa, aqui é minhas roupas, aqui é minhas outras roupas, aqui é onde eu coloco meus livros escolares, aqui é minha bolsa que eu levo para a escola, aqui é minhas bolsas, aqui, gente, é um corredor que vem para a cozinha, está aqui, aí tem um balde de água que a mamãe usa para lavar os pratos, tem a geladeira que tem água dentro, porque a mamãe não fez as compras ainda, mas a mamãe vai fazer as compras ainda, aí tem o armário que é onde a mamãe coloca os copos, tem aqui os copos, a minha priminha Sofia também fez um vídeo quase igual a esse, a minha priminha Sofia fez um vídeo quase igual a esse, mostrando o carro da minha vida como, 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 Eles estavam... a minha amigdia de escômodos... Não era mãe, estava mostrando como era o carro da amigdia de escômodos. Não era mãe, não era mãe. Pois é, gente. Aí aqui é a minha televisão. Eu vou pegar a blíblia. Eu vou pegar a blíblia. Minha blíblia, minha bolsinha. Aqui eu coloco meus cremes. Minha blíblia, minha bolsinha.